Eu sou a Marina, nutricionista e cozinheira. E a minha fome é por comida de verdade, feita com ingredientes naturais, sustentáveis e respeitam a nossa cultura. Aqui no canal da Raiz, eu te ensino a fazer receitas deliciosas para te ajudar a ter uma vida cheia de saúde, cultura e muito sabor. Aqui a gente também conversa sobre o que é comida saudável de verdade e como é que dá para ser saudável de segunda a segunda. Sem dieta restritiva, sem whey e sem modismo. Se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade.